Olá, meu nome é Rubens Meira Fonseca. Vim apresentar na Escola de Arte, Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo. Vou estar falando aqui sobre o tópico de equilíbrio estático ao longo do ciclo vital. Basicamente, nosso objetivo foi analisar as mudanças do controle postural ao longo do ciclo vital. Então, conforme o passar da idade, se teve essas mudanças do controle postural, se realmente tem diferença, se realmente a pressão é diferente. Então, basicamente, a nossa metodologia foi 163 participantes, 116 mulheres e 47 homens examinados por postografia. No estudo que a gente utilizou foi do Santos e do Arte. Foi dividido as metodologias em duas, quantitativas e qualitativas. As quantitativas, a gente diz, basicamente foi utilizada na plataforma de força, uma frequência de amostragem de 100 Hz. E todos esses dados coletados pela plataforma de força foram transferidos para o software NetForce, que foi porque a gente conseguiu fazer uma análise melhor dos dados e mostrando melhor os resultados. E nos métodos qualitativos, a gente usou o questionário Short Face e o IPAC versão curta. Então, basicamente, os participantes foram divididos em três faixas etárias. Então, a primeira faixa etária foi entre 18 e 40 anos, a segunda faixa etária ficou entre 41 e 63 anos, e a terceira faixa etária ficou em 64 anos para cima. O estudo tinha diversos modos. A gente utilizou, basicamente, olhando o artigo, os olhos abertos por 60 segundos e repetiram, a gente fez o teste três vezes em uma base instável. Então, foi o que a gente utilizou na nossa visão aqui. Então, basicamente, as variáveis que a gente pegou do balanço postural foi por meio da área de pressão em cima da placa e a velocidade, as regiões antero-posterior e a médio-lateral. Também foi visto a complexidade por meio da espectro-êntrope e também a estabilidade por meio de Lepo 9. Mesma situação. Então, a área aqui de pressão da placa, a gente conseguiu perceber que a primeira faixa etária, a segunda faixa etária, a terceira faixa etária, a gente vê uma crescente entre a primeira, a segunda e a terceira faixa etária. Então, a gente percebe que você tem uma pressão maior em relação às faixas etárias para manter essa estabilidade em cima. A gente vê também que a velocidade com que foi feita essa pressão, ela tem essa diferença. Também a mesma situação, você tem uma crescente com passada da idade. E o espectro-êntrope, que seria a complexidade, a gente observou um platô, mas que ela mantém uma certa diferença entre as faixas etárias. E o mesmo modo também, a última que veio mais à exceção da estabilidade, a gente foi mais complexo a gente achar essa questão de se estava alinhado, se estava numa crescente, se tinha essa comparação entre as faixas etárias. Então, basicamente, a conclusão que a gente chegou foi que o balanço postural em uma situação de instabilidade, ele aumenta quando relacionado ao aumento da idade. Então, basicamente, quando você tem um aumento da idade, você tem um aumento desse balanço postural. A gente concluiu que é por conta da complexidade e estabilidade do controle postural para você manter essa postura que vai modificando ao longo do ciclo vital de formas diferentes, por conta da idade e por conta da direção desse balanço. Então, basicamente, foi isso. Muito obrigado a todos.